Mariazinha da beira da praia, como é que sacode a saia? Mariazinha da beira da praia, como é que sacode a saia? É assim, é assim, é assim, é assim que sacode a saia. Mariazinha da cachoeira, como é que sacode a poeira? Mariazinha da cachoeira, como é que sacode a poeira? É assim, é assim, é assim, é assim que sacode a poeira. Mariazinha da beira da praia, como é que sacode a saia? Mariazinha da beira da praia, como é que sacode a saia? É assim, é assim, é assim, é assim que sacode a saia. Mariazinha da cachoeira, como é que sacode a poeira? Mariazinha da cachoeira, como é que sacode a poeira? É assim, é assim, é assim, é assim que sacode a poeira. É assim, é assim, é assim, é assim que sacode a poeira. Salve as crianças!